Vamos a mais um giro de destaques, desta vez com a mostra Trajetório, uma retrospectiva dos 30 anos de produção do artista plástico e professor da Unama, Emmanuel Franco. A mostra pode ser visitada na Galeria da Unama, no campus Alcindo Cacela, até o dia 28 deste mês, pela manhã e tarde. O conteúdo da exposição é formado por obras produzidas a partir dos anos 80, pertencentes a acervos públicos e privados. Emmanuel Franco escolheu duas obras dele para fazer um rápido comentário neste passeio no espaço multiuso da Galeria. Acompanhe. Agora existem momentos, assim que eu posso até dizer, políticos dentro da minha obra, acho que o artista é político em si. É o caso, por exemplo, dessa trilogia de trabalhos que eu fiz, no caso que teve uma repercussão nacional, que foi aquela menina que ficou presa durante, acho que, mais de um mês numa cela em Abaitetuba, né, com mais de 20 detentos, e, enfim, essa obra é uma ilustração desse momento triste, né. E temos também uma série que eu fiz, assim, que é a Toca Nativa, que é sobre uma série de desenhos em pastel, sobre a realidade de um indivíduo que vive isolado em umas matas de Rondônia, e ele não se consegue aproximar dele, ele foge, todo o tempo que determinada reportagem ou documentário tenta chegar com esse nativo, ele foge deixando tocas, assim, deixando rastros. A coordenação do curso de comunicação social da Unama realizou a Semana do Calouro de 2010 para recepcionar os novos universitários. No campus BR, professores e coordenadores de projetos de suporte à complementação teórica dos cursos explicaram a infraestrutura que a Unama oferece aos alunos para desenvolverem atividades experimentais ainda na universidade. É necessário que esse aluno que está entrando conheça o que realmente é a Universidade da Amazônia. E a gente, o quê? Dar conhecimento para eles, principalmente no curso de comunicação social, de todos os espaços. O que é o curso de comunicação social? O que a Universidade da Amazônia oferece a partir do curso de comunicação social? Outro evento que mexeu com a comunidade acadêmica da Unama neste início de ano letivo foi a programação de boas-vindas realizada pelo Núcleo Cultural, que homenageou o centenário de nascimento do poeta e compositor Noel Rosa. Na programação, esta palestra, intitulada de Conversa de Botequim, com a escritora Estela Pessoa, que teve a participação dos alunos do curso de letras e outras áreas. Na Galeria de Arte Graça Alandeira, esta exposição, com importantes passagens da vida e obra do poeta, foi um dos destaques. O ambiente também recebeu o musical Lembrando Noel, Com Que Roupa Eu Vou, letra de sucesso até hoje do festejado autor. O coro cênico da Unama fez os professores, alunos e visitantes cantarem algumas das famosas marchinhas do compositor em ritmo de folia. O que nós queremos para os nossos alunos é que eles tenham maior contato com a nossa cultura brasileira. E Noel é fonte de brasilidade. E Noel falou tanto da questão cultural, da questão social do nosso país, foi crítico nas suas músicas, mas ao mesmo tempo reflete a alegria que o brasileiro possui. E da Galeria de Arte da Unama para a Cidade Velha, a gente encerra esta edição com a matéria que a TV Unama mostrou ao Brasil, o Circuito dos Blocos. Folia com ou sem chuva? É só a chuva passar e os blocos entram nesta arena improvisada para a alegria de foliões, moradores e turistas. Vai refrescar cada vez mais e a galera vai se animar cada vez mais e a chuvinha sempre é bem-vinda. E abram alas para o animado pessoal do Tamuatá. O peixe é muito conhecido na região e apreciado na culinária paraense. Mas na folia este ano, virou tema de músicas e até preocupação ecológica. É uma homenagem à nossa natureza, né? Nas ruas do bairro, o movimento de foliões sempre em busca de outros blocos. Algumas vezes, é melhor localizar o Circuito da Alegria de olho no mapa da folia. É o que fizeram essas biólogas pernambucanas. Elas elogiaram o envolvimento das pessoas nas brincadeiras do bairro. Tem muita gente na rua, você vê em vários lugares diferentes que você pode ir, do mesmo jeito que Recife. E eu estou achando isso muito interessante, que eu nunca tinha vindo para a região norte do país e estou realmente impressionada com o carnaval daqui. Após a rápida trégua, a chuva volta, mas os brincantes não arredam pé, se divertem. Afinal, é o inverno amazônico. E aqui, o ecobloco do Jambu do Caveira. O personagem é excêntrico mesmo. Conhecido em Belém, de outros carnavais, é o dono do pedaço. E não deixa ninguém parado. No chão e nos altos das casas. O povo quer brincar, o povo quer se divertir sem violência. E nós aqui, moradores privilegiados, assistindo aqui. A toda essa brincadeira, toda essa diversão da sacada do nosso prédio é uma coisa maravilhosa. Os brincantes usam sombrinhas para atenuar a chuva insistente. Agora, começa um dos momentos mais esperados pelos ecofoliões. A queima de várias essências aromáticas da floresta amazônica para trazer novo ânimo. A defumação especial parece fazer efeito. E o clima da festa melhora. No meio da animação, este eletricista e um filho de três anos se divertem tranquilos e chamam a atenção para a necessidade de proteger a fauna amazônica. A nossa onça está sumindo da mata da Amazônia. Então, vamos preservar a natureza. No palco, Caveira comanda a folia com o apoio da bandinha bem caracterizada. Usa várias fantasias, de pisco e a predileta. Canta e procura conscientizar os brincantes para os cuidados com a limpeza da cidade e o meio ambiente. O que inclui a confecção das roupas e decoração do bairro com objetos da região. E nós retiramos todo o lixo, todo o entulho e transformamos numa grande decoração. E usamos isso como um artefato para chamar a atenção que eles estão produzindo muito lixo. Depois de quatro horas de concentração e agora de novo sem a chuva e fantasiado de chagrinha, o velho guerreiro, ele empurra o bloco pelas estreitas ruas da cidade velha. Mais adiante, no largo da catedral, de onde sai no mês de outubro a Romaria do Círio de Nazaré, foliões aguardam a passagem dos blocos que se revezam a todo momento. Em outras ruas, a rotina do jambu do Caveira anima quem entra na folia. Ou prefere acompanhar tudo da frente de casa. Obrigado pela sua audiência. TV Unama, a comunicação Universidade Comunidade. Unama, educação para o desenvolvimento da Amazônia.